Uma quadrilha de Ribeirão Preto assaltou um caixa eletrônico do Banco Santander na cidade de Estreito, região próxima a Pedregulho, na madrugada de ontem. Durante a ação, os bandidos renderam um vigia e roubaram uma quantidade não informada de dinheiro. Para ter acesso ao caixa, os bandidos usaram dinamite. Parte do material não foi detonado e a polícia teve que pedir o apoio das Forças Especiais do GAT, em São Paulo, para conseguir detonar esse material. Com a perseguição que se estendeu até a tarde, policiais civis, militares e da Polícia Ambiental conseguiram prender duas pessoas. Logo após o fato acontecido, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, uma ação conjunta entre as duas polícias, conseguimos cercar esses suspeitos aqui na mata próxima ao local e conseguimos deter dois. Um morador da Vila Primavera, em Estreito, esteve envolvido diretamente com este crime. Ele confessou que receberia uma quantia em dinheiro da quadrilha para informar a presença do carro forte. Eles tinham vindo aqui em casa, falou que se eu avisasse o dia que eles disseram, me dava dois mil reais. E eu avisei e eles veem. Ah, então você avisou os bandidos quando você viu o carro forte chegando aqui na cidade, no distrito? É. Isso. Os outros integrantes da quadrilha permanecem foragidos.